E hoje vamos falar de liberdade. Antes de começar a aula, eu gostaria de falar que eu consegui cumprir o jejum de 24 horas. E antes de fazer a minha primeira refeição, eu fiz a tarefa de ler dois provérbios e depois eu continuei a leitura de onde eu parei, que foi em Mateus. E foi uma experiência maravilhosa e era isso que eu gostaria de falar para vocês. E a chave desbloqueada hoje, na mentoria SPR com o Pablo Marçal, foi a chave 33, liberdade. E aí o Pablo já iniciou a aula falando que a gente nasceu escravo. Então eu concordo muito com ele, eu acho sim que já nós nascemos escravos, principalmente daquela tal da matrix pessoal que nós vivemos, porque a gente tem medo de executar uma tarefa com medo do julgamento do outro. Ou seja, você tem medo de ser ridículo, de fazer algo que com certeza às vezes pode te levar a prosperar, pode virar a sua chave e você tornar uma pessoa rica. Não falo só de dinheiro, falo de tudo. Rica de liberdade, espiritualmente, financeiramente, de tudo. Então o que o Pablo fala, como que a gente consegue buscar a liberdade? Como que eu posso concretizar isso aqui nos meus pensamentos e não ficar assim solto? Ele sempre fala, até nas lives que ele dá gratuito lá no Instagram, no YouTube, ele sempre fala para a gente modelar alguém que é expert naquele assunto. Ou seja, a maioria aqui tem ele como exemplo, porque o Pablo, ele é uma pessoa livre. Inclusive, eu tenho muito orgulho de falar, eu votei nele para deputado federal, que eu moro em São José dos Campos, então eu votei nele. E eu sempre falo, ele não precisa desse cargo. Porque deputado federal, em vista do que ele ganha, ganha muito mal, muito mal mesmo. Ele não precisa disso. Ele tem a total liberdade. Só que ele quer fazer com que a nação aqui, a nação, nosso país, prospere. E ele está conseguindo, porque eu acho que o mais difícil ele está fazendo, que é a mudança de pensamento. Isso aqui que nós estamos fazendo, vem através dele. Então você tem que modelar aí uma pessoa de cada área. Por exemplo, de família. Você tem que buscar alguém que tem autoridade nesse assunto. Que fala sobre isso, né? Financeiro. Entendeu? É isso. Essa foi a dica hoje do Pablo. E aí ele fez uma pergunta, né? Para que você quer a liberdade? Eu já me fiz essa pergunta, né? Eu quero eu. Estou falando eu. Você também vai responder aí. Eu quero justamente para que eu não compre horário de serviço para ninguém, porque eu prezo demais estar perto dos meus filhos e eu gosto de acompanhar eles na escola, em tudo. Eu gosto de estar perto deles. Prezo demais nos finais de semana com eles. E trabalhando para uma outra pessoa, por mais que ela me pague bem, isso não seria possível. E liberdade financeira para que eu possa não somente viver aqui perto deles, mas eu quero muito. Eu tenho o sonho de fazer uma viagem com os meus filhos, de conhecer lugares, então a liberdade geográfica que o Pablo fala, né? Que ele tem essa liberdade. E também eu tenho vontade de ajudar outras pessoas, sabe? Eu sou apaixonada por alimentos, né? Eu gosto. E eu gosto, aliás, eu gosto não. Eu demonstro o meu amor por comida. Aqui eu quis dizer que eu demonstro o meu amor através da comida. Então, eu tenho o maior sonho, sabe? De fazer coisas gostosas mesmo, marmita, aqueles macarrão, bolognesa, uns pedaços de bolo com muita cobertura, e levar para aqueles lugares que as crianças não têm acesso a isso, porque eu já vivi em lugares assim. E eu lembro quando eu era criança, eu ficava assistindo aqueles comerciais de Danone, de bolacha. Nossa, como eu desejava aquilo. Como eu queria até hoje, eu lembro. Então eu tenho essa vontade de fazer isso, sabe? De dar esses doces, essas comidas gostosas para essas pessoas que não têm condições. Sério, isso ia alegrar muito o meu coração. E aí, tem algo aqui que ele falou, eu fiz uma anotação aqui, que eu achei bem interessante para trazer para vocês. Tudo o que você não gosta, você é escravo disso. Então nós temos que construir a nossa liberdade. Então buscar em todas as esferas. E olha só, a espiritual, física, emocional, financeira e geográfica. E aí quando você pega o código aqui que ele passou, tudo o que você não gosta, você é escravo disso. Então aqui, colocando, né? Buscar todas as esferas. A espiritual. Eu acho que, o que eu entendo, quando você tem vergonha de falar sobre Deus, quando você se recolhe, eu acho que você já é escravo disso. Porque você está negando a sua vida espiritual por julgamento de alguém. E isso já aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu acordava muito cedo, né? Na verdade, eu gosto de acordar cedo, já é um hábito meu. Eu acordava, vai, 5 e 15 da manhã. E eu lia a Bíblia nesse horário, porque todo mundo aqui em casa estava dormindo. E quando alguém acordava, eu fechava a Bíblia e escondia ela. Porque eu tinha vergonha de ser taxada como a crente, a pessoa que se converteu. E eu não quero carregar esses rótulos. Mas hoje em dia, eu não ligo mais. Tanto que ontem eu fiz um vídeo falando sobre a fonte. E eu não me importo o que as pessoas vão dizer sobre mim. Então, eu já conquistei a minha liberdade espiritual. Não, conquistei, né? Estamos evoluindo. Sempre evoluindo. A liberdade física, que eu entendo. Se você... Isso aí, eu não tenho essa liberdade totalmente. Não que eu seja sedentária. Eu sou uma pessoa magra, mas eu não tenho tempo pra fazer exercício, de verdade. Porque aqui em casa, como é meu ambiente de trabalho, eu acabo trabalhando, aí tem as crianças, enfim, aquela rotina. E aqui no meu bairro, não tem academia. Eu gosto de fazer caminhada, né? Mas no momento, não consigo deixar ali, assim, né? E é só de manhãzinha que eu tenho esse tempo, gente. Mas eu preciso focar nisso. Porque eu também não gosto de fazer exercício. Então, quando não dá tempo, pra mim é ótimo. Então, eu estou sendo escrava disso. Eu preciso arrumar isso. Eu tenho o emocional. O emocional, eu ainda tenho que trabalhar bastante, né? Eu estou aprendendo aqui a cada dia. A liberdade financeira que eu estou construindo, né? Então, ele falou de ter mais de três rendas. Na verdade, aí eu tenho os doces. Eu tenho aqui o canal no YouTube. E comecei a fazer investimento há pouco tempo. E aí, eu lembro até que eu fiz alguns investimentos. E eu tive R$10,00 de dividendo. E eu fiquei muito feliz por isso. Muito mesmo. Porque é algo, assim, novo na minha vida. Fazer esses investimentos. Depois eu consegui mais. Só que eu lembro que o primeiro foi R$10,00. E eu já fiquei muito feliz por isso. E a liberdade geográfica, que eu também ainda não tenho, tá? Mas vamos desbloquear aí essa chave. Hoje a gente vai conquistar todas essas esferas. Outra coisa aqui que ele disse, que eu achei interessante, é pra gente ajudar outras pessoas a se libertar também. Se a gente não fizer isso, nós não somos livres. E o que eu entendo é que o Pablo, no caso dele, ele já conseguiu libertar várias pessoas na Matrix pessoal. E aí, eu lembrei até de duas seguidoras que têm interagido bastante comigo. A Ellen, que ela disse que acha que tem um propósito de... Ela se sente muito bem quando ela fala de Deus. E que ela gostaria, assim, de poder conversar isso com mais pessoas. E eu falei pra ela. Eu falei assim, você deveria fazer isso. Porque assim como o Pablo conseguiu me conectar com Deus, ele me trouxe essa liberdade, ele me libertou, ele me ajudou, né? Porque eu que fiz tudo isso. Eu decidi, eu escolhi o caminho certo. Mas eu tive a ajuda dele. Então, imagina, Ellen, a quantidade de pessoas que você também vai libertar. Então, pensa nisso. Talvez esse seja o seu propósito. E é por isso que você não gosta das outras coisas e você desiste rápido. Talvez você não tá conseguindo focar no que realmente você veio pra fazer aqui na Terra. E também tem a Érica que disse que ela pegou uma ferida dela, os traumas dela de infância, que ela e os irmãos foram abandonados pelo pai. Então, ela tem autoridade nesse assunto. Ela sabe o que ia passar por isso. E mesmo assim, ela é uma pessoa de bem. E é próxima, sabe? Da vida espiritual dela. Ela falou que ela quer. Ela gostaria de ajudar outras pessoas a lidar com esse sentimento de ser abandonado pelo pai. A gente sabe que isso deixa um vazio que ninguém consegue preencher. Somente, é preenchido somente pela fonte. Então, eu acho que também, eu acho que esse é o tipo de liberdade que ele fala. Não é liberdade assim, por exemplo, a pessoa estar presa mesmo. E você ir lá e libertar ela. É muito mais profundo que isso. Então, é uma libertação espiritual, uma libertação física, emocional. Essas feridas que acabam com a gente. Então, vamos ajudar outras pessoas também. E agora, eu vou ler aqui a tarefa que passou hoje. Pense em um fato do passado que impede você de prosseguir e decida viver no agora. O primeiro passo para a liberdade é se libertar do passado. E aí, eu lembro que no início da aula, quem começa sempre é o Nézio, né? O Nézio e o Pablo também já falaram isso em outras palestras aí. Que o passado, ele serve somente como biblioteca. Só serve para a gente voltar lá, acessar algo e depois já retornar para o atual, né? Para o presente. Isso aí eu achei bem legal, porque fica mais fácil você ver o passado como ele deve ser visto mesmo. Apenas como biblioteca. Tarefa dois, tá? A liberdade não é um ambiente geográfico, mas uma fronteira mental. Quando você ultrapassa essa fronteira, você diz, aqui eu não vou. Pense em duas ações que você fará a partir de hoje para mudar a sua mentalidade e coloque-as em prática. Tarefa três. Liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é não ter que fazer nada. Nada te aprisiona. Você conquista o governo sobre si mesmo. E não existe poder maior que esse. Liste três áreas da vida que você precisa assumir o governo. Dois pontos. Um, saúde e disposição. Dois, desenvolvimento intelectual. Três, equilíbrio emocional. Quatro, realização e propósito. Cinco, recursos financeiros. Seis, contribuição social. Sete, família. Oito, relacionamento. Nove, vida social, networking. Dez, criatividade. Robins. Onze, espiritualidade. Doze, felicidade. Tarefa quatro. Inimigos da liberdade. Dois pontos. Procure por tudo aquilo que tem tirado a sua liberdade nas três esferas. Espiritual, emocional e na física. Faça uma análise em tudo aquilo que tem tirado essa liberdade. Anote todos os sentimentos dando nome para cada um e montando frases tentando explicar cada um. Tarefa cinco. Esse tempo é um tempo de liberdade que você vai se envergonhar pelo tamanho da prosperidade que ele vai colocar em suas mãos. Anote pelo menos três objetivos de vida que você tem e faça mentalização. Tenha a visão de futuro. E uma das tarefas mais importantes que o Pablo passou foi de ter um tempo de qualidade com a sua família. E isso eu sempre procuro fazer. Todos os dias. Mas os finais de semana eu procuro deixar esses momentos especial. Então eu gosto muito de ir num pesqueiro que tem perto de casa. Olha só, tem bastante alface lá. E aí eu compro peixe com eles e levo para casa e preparo. E olha só, gente. Eu misturo fubá com farinha de trigo. Foi a minha mãe que passou essa dica para mim. E eu vou mostrar para vocês como o peixe fica bonito com aquela cor dourada. Fica muito bom. E esse foi o nosso domingo com peixe frito que a gente gosta muito. Assim, pescado na hora. Alice pediu milho. Fiz um suco de limão natural com casca e tudo que dá mais aquele sabor mais forte de limão. Tinha salada de tomate com alface e cebola. Um arrozinho com cenoura e melancia para a sobremesa. E esse foi o nosso desfrute, nosso momento em família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até amanhã, gente!